Tendo em vista que simpatia não é uma mera superstição, mas sim um meio de entrar na mente interior para acelerar processos da nossa vontade. Estou trazendo hoje para você uma simpatia super interessante, que é como encontrar um novo amor. Todo mundo, às vezes, em certos momentos da vida, precisa de um amor. Meio perdido, carente de um relacionamento mais eficaz. Esse aqui ajuda muito. Tudo o que você precisa é papel em branco, uma fotografia de um casal apaixonado, caneta, um perfume que você goste muito, que você use, e uma pedrinha pequena. O que você vai fazer? Você vai pegar o papel em branco e vai escrever neste papel em branco, que eu já deixei pronto aqui, Quero Encontrar Um Novo Amor. Embaixo, para cima, como está aqui. No verso, você coloca o seu nome completo. Apoie o perfume, sua preferência. Esse, no caso, é spray, mas você pode usar passando com a mão. Dá uma borrifadinha. Aí você pega a pedrinha e coloca em cima do papel, do lado que está escrito Quero Encontrar Um Novo Amor, e dobra. Faz um embrulhinho. E durante três noites, você vai colocar este embrulhinho embaixo do seu travesseiro e vai dormi-lo sobre ele. De dia, quando você a corta, você coloca este embrulhinho em cima da fotografia que você tem com o casal em estado de amor. Deixa ali. Três dias depois, você, feito o rubírio, põe de cima e tal, você tira de dentro o papel e a pedrinha fica com você e esse papel você queima e coloca a cinza num lugar bonito. Um parque, um córrego, um lago bonito, flores, lugar que você acha bonito. E a pedra anda com você até o grande amor se revelar em sua vida. Aí você dá um destino a essa pedra, mudando ela para um lugar bonito também, um parque, ou você vai fazer um passeio com esse seu amor e deixa ela num lugar que você considera bonito, romântico e tal, para que quem sabe ela possa ajudar outras pessoas a também resolverem seus processos amorosos. Este é o que você encontra rapidamente o seu amor e se essa simpatia tem ajudado muita gente, faça e você verá. E aí Legenda Adriana Zanotto